Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Cinco criancinhas nadando na piscina Essa criancinha achou um bobogão Legal! Eu quero escorregar também! A criancinha saiu da piscina Quatro criancinhas nadando na piscina Essa criancinha achou um sorvete Puxa! Eu quero tomar sorvete! A criancinha saiu da piscina Três criancinhas nadando na piscina Du, 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 du Essa criancinha achou alguns donuts Puxa vida! Eu quero muito comer isso! A criancinha saiu da piscina Uma criancinha nadando na piscina Du, 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 du Viva! Viva! Humpty Dumpty no muro sentou Humpty Dumpty um tombo levou Nem os cavaleiros e homens do rei Deixaram Humpty inteiro outra vez Ramty, Dumty no muro sentou Ramty, Dumty um tombo levou Nem os cavaleiros e homens do rei Desceram Ramty inteiro outra vez Ramty, Dumty no muro sentou Ramty, Dumty um tombo levou Nem os cavaleiros e homens do rei Desceram Ramty inteiro outra vez Ramty, Dumty no muro sentou Ramty, Dumty um tombo levou Nem os cavaleiros e homens do rei Desceram Ramty inteiro outra vez Ramty, Dumty no muro sentou Ramty, Dumty um tombo levou Nem os cavaleiros e homens do rei Desceram Ramty inteiro outra vez Ramty, Dumty Ramty, Dumty Não pode brincar no muro Onde está bem? Sim, sim, sim. Tá chupendo! Depressa! Entra! Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte só em outra hora O bebezinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Lá, 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 lá Vermelho, amarelo, azul E agora o verde Por favor, me dê um bloquinho Um bloquinho, um bloquinho Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse, não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Vermelho, vermelho, eu quero esse Um bloco vermelho Vermelho, vermelho, eu quero Esse um bloco vermelho Por favor, me dê um pirulito Um pirulito, um pirulito Um pirulito Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse, não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Amarelo, amarelo, eu quero Esse um pirulito amarelo Amarelo, amarelo, eu quero Esse um pirulito amarelo Por favor, me dê uma tigela Uma tigela, uma tigela Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero essa, não quero essa Não quero essa Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Azul, azul, eu quero essa Uma tigela azul Azul, azul, eu quero essa Uma tigela azul Está chovendo Eu posso pular nas poças de água Por favor, me dê um guarda-chuva Um guarda-chuva, um guarda-chuva Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse, não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Perde, verde, eu quero Esse um guarda-chuva verde Perde, verde, eu quero Esse um guarda-chuva verde Ah, não, meu amorzinho O meu brinquedo quebrou Médica de brinquedos Precisamos de ajuda Ah, não, 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 não Ião, ião Vamos, ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, buá, buá Meu brinquedo se machucou A médica já está chegando Por favor, me ajude Ião, ião Vamos, ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, limpa Sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Ião, ião Vamos, ambulância A médica já está chegando Vrum, vrum, vrum Buá, buá Buá, 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 buá Meu brinquedo se machucou A médica já está chegando Por favor, me ajude Ião, ião Vamos, ambulância O meu brinquedo está quebrado Ele não está bem Limpa, limpa Sai sujeira Vou examinar Vou fazer um curativo Ele vai ficar bem Obrigado, médica de brinquedos Não tem de que Mas tenham mais cuidado Com seus brinquedos Não deixem eles se machucarem de novo Tá bom? Tá bom Oi, pessoal Eu sou uma monstrenha Que cuida dos seus sentimentos Vamos dar uma olhada neles É só não Alguns sentimentos desapareceram Eu estou feliz Eu estou triste Eu estou com medo Eu estou com raiva Onde eles estão? Todo mundo tem sentimentos Procure por eles comigo Vamos achar seus sentimentos Como está se sentindo hoje? Eu estou feliz Estou muito feliz Vem com a gente Eu quero brincar e me divertir E com meus amigos rir Estou muito feliz Achei a felicidade Como está se sentindo hoje? Eu estou triste Estou muito triste Não estou com vontade de fazer nadinha Estou triste Quero chorar Estou triste Estou tão triste Achei a triste Achei a triste Como está se sentindo hoje? Eu estou com medo Estou com muito medo Eu preciso de um lugar Pra me esconder Não estou bem Quero abraçar você Estou com medo Achei um medo Como está se sentindo hoje? Eu estou com raiva Estou com muita raiva Me desce em paz Eu quero bater o pé Bate, bate Quem eu quero ficar sozinho? Estou com raiva Estou com muita raiva Achei a raiva Felicidade, tristeza Medo e raiva Todo mundo tem sentimentos Mesmo que você não esteja bem Se você sorrir vai melhorar Sentimentos Nossos sentimentos Que ótimo! Trouxe eles de volta Crianças Como vocês estão se sentindo hoje? O que a gente faz Quando tem sentimentos diferentes? Quando estamos felizes Nós sorrimos E quando estamos com raiva Fechamos nossas mãos Se você souber exatamente Como se sente Você vai poder se entender melhor Finalmente o monstro Arrumou suas coisas E começou uma nova viagem Vai ver o monstro Está vindo pegar você É mesmo, Mimim? Não se preocupe Eu estou aqui Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar O monstro tem uma barriga grande Bum, 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 bum E ele tem uma boca grande Tu, 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 tu Um monstrinho é muito legal Ah, vamos jogar! Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar Faça tudo o que eu fizer Tum, 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 tum Faça tudo o que eu fizer Tu, 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 tu Um monstrinho, um monstrinho Ah, vamos brincar! Agora é hora de ir pra cama Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu O monstrinho é muito legal Tu, tu, tu Ah, o monstro grande Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem E não deixe seus brinquedos largados por aí Está bem Ha, 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 ha 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 Ha, 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 ha Ha, 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 ha Eu sou um bombeiro Eu sou um bombeiro O meu traje eu vou vestir Coloco o meu capacete Esperem por mim! Rápido, rápido, já vamos chegar Rápido, rápido, vamos ajudar Rápido, rápido, erguendo com a escada Jimmy, está tudo bem com você? Eu estou bem Eu sou um bombeiro O caminhão eu dirigi Fique calma, estou aqui Essa não, eu apertei o poder errado Rápido, rápido, tenho que correr Rápido, rápido, eu vou resolver Rápido, rápido, vou ligar na água Eu sou um bombeiro Eu sou um bombeiro Dê fogo, cuidado Tô pegando fogo, cuidado Emergência, eu estou indo Rápido, rápido, tenho que correr Rápido, rápido, eu vou resolver Rápido, rápido, eu vou resolver Rápido, rápido, eu vou resolver Apaguei o fogo Fogo Apaguei o fogo Rápido Parabéns, Jimmy, você é demais Rápido, Jimmy, obrigada Rápido, Jimmy, obrigada Policiais, eu perdi o meu dinossauro Ai, calma, não se preocupe Onde foi que você perdeu? Foi no parque de diversões Nós vamos lá procurar Nós somos os pequenos policiais Somos policiais É! Prontos pra ajudar É! Somos policiais É! Seu Dino vamos achar Agora me diz como é seu dinossauro Ah! Ele é assim Vamos procurar por aí Ah! Sou um policial Procurando aqui e ali Onde pode estar Vamos procurar o Dino Você viu esse dinossauro? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nunca vi um dinossauro Como esse aí Uh, 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 uh... Sou uma policial Procurando aqui e ali Eu achei um Um dinossauro fofinho Aquele é seu dinossauro? Não, 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 não Não, 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 não Meu Dino, meu Dino É bem maior que esse Sou um policial Procurando aqui e ali Onde pode estar? Vamos procurar o Dino Você viu esse dinossauro? Não, 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 não Não, 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 não Nunca vi um dinossauro Como esse aí Tem a cauda longa E tem pernas fortes Ele é muito grande Cadê o dinossauro? É esse aqui, o dinossauro perdido? Muito encontrou Obrigada, policial Preparar Apontar Já Vamos lá Viva Ei, pessoal! Carro de polícia! Tassi, carrinho! Vamos fazer uma corrida! Vai, vai, vai Corrida de carrinhos Brum, brum, brum Coloca as rodas Brum, brum, brum E aerofólio Preparar? Apontar? Vai, vai, vai! Rodas, rodam sem parar Vrum, brum, brum O meu é o mais rápido Vrum, brum, brum Para a linha de chegada Vai, vai, vai Acelera, acelera Sou o vencedor É! Vai, vai, vai Corrida de carrinhos Brum, brum, brum Coloca um balão Brum, brum, brum Coloca aqui em cima Preparar? Apontar? Vai, vai, vai! Rodas, rodam sem parar Vrum, brum, brum O meu é o mais rápido Vrum, brum, brum Para a linha de chegada Vai, vai, vai Acelera, acelera Sou o vencedor Socorro! O que está acontecendo? A corrida! Vai, vai, vai Corrida de carrinhos Brum, brum, brum Coloca LCs Brum, brum, brum Coloca asas Preparada, apontar Vai, vai, vai Rodas, rodam sem parar Brum, brum, brum O meu é o mais rápido Brum, brum, brum Para a linha de chegada Vai, vai, vai Sou o vencedor O número um Vai, 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 vai Brum, brum, brum É tão legal Corrida de carrinhos Quero fazer xixi 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 Agora e não Quero fazer xixi Xixi Tô apertado Meu sorte molhão Molhão Não sei o que eu faço Ah não, ah não Não, não Eu me molhei Oh, Timmy Oh, está tudo bem, filho Quando quiser fazer xixi Xixi Não espere mais Na hora vá, vá, vá Vá para o troninho Um, dois, três Passo A passo Baixe as calças Bem devagar Sente, sente, sente No troninho Consegui, papai Não se esqueça de lavar as mãos Quando quiser fazer caquinha Não espere mais Não espere mais Na hora vá, vá, vá Vá para o troninho Um, dois, três Passo A passo Baixe as calças Vem devagar Sente, sente, sente No troninho Consegui! Limpe com papel higiênico Vem, vem, mamãe Vem! Lá para as mãos Quando eu estiver apertado Vou parar o que faço Na hora vão, vão, vão Vão para o troninho Sim, eu consigo Consigo fazer sozinho Porque eu já sou Um rapaz Eu consigo Você foi ótimo! Mamãe Mamãe, olha pra mim Aqui! Ciúme, ciúme Estou tão magoada Não gosto desse sentimento A mamãe ama mais o meu irmão O que fazer? O que fazer? Estou com muita raiva Eu quero fazer uma coisa feia Pra mamãe me dar atenção O que foi, minha querida? Eu estou com ciúme do time Filhinha, filhinha Eu sinto ciúme às vezes também Mas ele só nos faz ver Algo que nós não temos Pense melhor Pense melhor Pense nas coisas que você tem Eu sei que é uma boa menina Não devemos ter ciúme Ciúme, ciúme Estou tão magoado Não gosto desse sentimento Minha irmã é melhor do que eu O que fazer? O que fazer? Estou com muita raiva Eu quero fazer uma coisa feia Pro papai me dar atenção Filhinho, filhinho Eu sinto ciúme às vezes também Mas ele só nos faz ver Algo que nós não temos Pense melhor Pense melhor Todos nós somos diferentes Pense no que você é bom Você faz isso muito bem O que devemos fazer Quando sentimos ciúme de alguém? Pense no que você tem E no que você é bom E assim o seu homem irá embora Mamãe Brinca comigo Pega a bola Minha mãe está com meu irmãozinho Sei que ela não pode Minha mão segurar Um sorrisinho é só O que ela pode me dar Um sorrisinho, um sorrisinho Eu sou uma mocinha Minha mãe está fazendo Um amado meu irmão Sei que ela não pode me ajudar Eu vou tentar Eu vou tentar E é só O que eu posso fazer Eu vou tentar Eu vou tentar Eu sou uma mocinha Minha mãe está cantando Pro meu irmãozinho Sei que ela não pode Ler pra mim Um abraço é só O que ela pode me dar Só um abraço Só um abraço Só mais um abraço Meu amor Meu amor eu vou te dar Um abraço bem grande Vem aqui Minha filha A mamãe vai te dar Um abração Vem aqui Vai ser muito carinhoso A mamãe sabe que está Fazendo o seu melhor Seu melhor Seu melhor A mamãe sabe disso Filha A mamãe Te ama Muito Um abração Um abração Eu vou te abraçar Por que devemos entender Nossos pais Quando eles não podem Nos ajudar Seus pais ficam ocupados Cuidando de todo mundo Da sua família Coloque-se no lugar Dos seus pais Tente entender O que eles fazem Por você E aprenda com eles E ame-os Assim como eles tinham Puxa Teddy Eu vou brincar No balanço Espera aqui Eu volto já já Eu estou tão triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado Escuro na minha mente Meu amigo ursinho Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada ursinho Eu estou tão triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado Escuro na minha mente Minha amiguinha Minha amiguinha Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada amiguinha Macho em minha perna Macho em minha perna Estou triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado Escuro Buá 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 Minha família Hum Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada mamãe Às vezes fico triste Mas tudo bem Alguém fica ao meu lado E cuida de mim Até o sol aparecer Não fica triste Vamos ficar com você Tá bem Eu não estou mais triste O que devemos fazer Quando ficamos tristes Quando você ficar triste Não tem problema chorar Você pode contar A seus amigos Ou sua família Quando se sentir melhor também Então Acha alguma coisa Que te deixe feliz Mamãe Brinca comigo Pega a bola Minha mãe está Com meu irmãozinho Sei que ela não pode Minha mão segurar Um sorrisinho é só O que ela pode me dar Um sorrisinho Um sorrisinho Eu sou uma mocinha Minha mãe está fazendo Um amado meu irmão Sei que ela não pode me ajudar Eu vou tentar Eu vou tentar E é só O que eu posso fazer Eu vou tentar Eu vou tentar Eu sou uma mocinha Minha mãe está cantando Pro meu irmãozinho Sei que ela não pode Ler pra mim Um abraço é só O que ela pode me dar Só um abraço Só um abraço Só mais um abraço Meu amor Eu vou te dar um abraço Bem grande Vem aqui Minha filha A mamãe Vai te dar um abração Vem aqui Vai ser Muito carinhoso A mamãe Sabe que está Fazendo O seu melhor Seu melhor Seu melhor A mamãe Sabe disso Filha A mamãe Te ama Muito Um abração Um abração Eu vou te abraçar Por que devemos entender nossos pais Quando eles não podem nos ajudar? Seus pais ficam ocupados Cuidando de todo mundo da sua família Coloque-se no lugar dos seus pais Tente entender o que eles fazem por você E aprenda com eles E ame-os Assim como eles te amam Agora nós vamos Ao parque de diversões Se preparem, crianças Vamos lá Está bem Eu estou muito animada Para irmos ao parque de diversões Tão animada é, é Tão animado é, é Tão animados é, é Vamos ao parque de diversões Estou tão feliz que quero rir Vou dançar e correr por aí Vamos, vamos, vamos Não posso esperar Tão animados, ha, ha, ha Crianças, infelizmente Crianças, infelizmente Não podemos mais ir ao parque Chateados, boa Chateados, boa, boa Chateados, boa Chateados, boa Não vamos ao parque de diversões Estou tão triste, quero chorar Vou bater o pé e gritar Como isso foi acontecer Como isso foi acontecer Chateados, boa, boa Filha Filha Quero muito ir ao parque Filho, filho, não chore Filho, filho, não fique triste Filho, filho, vem aqui Nós amamos vocês demais Vamos esquecer ou nos divertir E que tal uma brincadeira Outro dia podemos ir Vai ser muito legal Podemos ir ao parque de diversões hoje Tão animados é, é Tão animados é, é Tão animados é, é Vamos ao parque de diversões Tão felizes que queremos rir Vamos dançar e correr por aí Vamos lá, mal podemos esperar Tão animados, ha, ha, ha Quando não conseguimos fazer o que queremos muito O que devemos fazer? Ache outras coisas divertidas para fazer E fique esperando para fazer isso outro dia Seu desejo vai se realizar Uau! Eu também quero um Ah, crianças Amanhã nós vamos fazer uma caminhada Não se esqueçam de usar sapatos bons para caminhar Tá bom! Todo mundo tem Duluduludu Eu quero também Duluduludu Eu gostaria muito de ter Por favor, por favor Como minhas amiguinhas Por favor, por favor Compra o sapato pra mim Eu não vou, não vou, não vou Eu quero muito Todo mundo tem Duluduludu Mas eu preciso disso Duluduludu Eu preciso mesmo Pense bem Pense bem O que precisa e o que quer Não é o mesmo Não é o mesmo Eu devia escolher O que eu preciso O que eu preciso Isso é mais importante Mais importante Por aqui O que fazer? O que fazer? Isso dói Isso dói O que eu preciso Não escolhi O que eu preciso? O que eu preciso O que precisa e o que quer Não é o mesmo Não é o mesmo Não vou me esquecer Vou lembrar disso Vamos focar No que precisamos Como sei se uma coisa é o que eu preciso Ou o que eu quero Pense no resultado que você vai ter Assim você vai saber o que você precisa e o que você quer E escolher o que realmente precisa Hoje alguns amigos legais estão aqui para conhecê-los Vamos descobrir quem eles são Está bem Adivinhe quem sou Estão prontos? Adivinhe quem sou Vamos começar Dentes afiados e uma cauda longa Quem sou eu? Quem sou eu? Mordendo, mordendo Com a boca enorme Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo caçar Eu amo carne Quem sou eu? Quem sou eu? T-Rex! É o T-Rex! Rau, rau, rau T-Rex é tão legal Dentes afiados Uma cauda longa Uma cauda longa Uma boca enorme T-Rex! Eu amo T-Rex T-Rex é tão legal Um pescoço fino e um pescoço fino e um bico longo Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Batendo, batendo minhas grandes asas Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo voar Eu amo voar Eu amo o céu Quem sou eu? Quem sou eu? Pteranodonte! Pteranodonte! Rau, rau, rau Pteranodonte é tão legal Pescoço pino Um bico louco Grandes asas Pteranodonte Amo pteranodonte Pteranodonte é tão legal Cabeça redonda E boca pontuda Quem sou eu? Quem sou eu? Wush, wush Chifres afiados Quem sou eu? Quem sou eu? Eu amo plantas Eu amo vegetais Quem sou eu? Quem sou eu? É o Triceratopis Rau, rau, rau Triceratopis é tão legal Uma cabeça grande Bota que parece mico Chifres afiados Triceratopis Amo Triceratopis Triceratopis é tão legal T-Rex Pteranodonte Triceratopis Triceratopis Eu amo eles Amo dinossauros Eles são tão legais T-Rex Pteranodonte Triceratopis Eu amo eles Amo dinossauros Eles são tão legais Crianças, vamos fazer picolés coloridos Legal! Ah, vamos usar frutas e vegetais Aham! Hum, hum, hum Tomate Tomate Maçã Maçã Morango Morango Melancia Melancia Vegetais Vermelhos e frutas Também Eu amo, eu amo, eu amo Vegetais Eu amo, eu amo, eu amo Frutas Cenoura Cenoura Laranja Laranja Abóbora Abóbora Mamão Mamão Vegetais, laranjas e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Legal! Legal! Milho Milho Manga Manga Banana Banana Abacaxi Abacaxi Vegetais, amarelos e frutas também Vegetais Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Kiwi Kiwi Abacate Abacate Espinafre Espinafre Brócolis Brócolis Vegetais, verdes e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Uva Uva Rebolho roxo Rebolho roxo Peterraba Peterraba Mertilo Mertilo Vegetais, roxos e frutas também Vegetais, roxos e frutas também Frutas e vegetais Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Eu amo, eu amo, eu amo frutas e vegetais Esses sabores devem estar deliciosos Oh, não Meu chifre tipo galhata é o melhor Não, meu chifre curvado é o melhor Meu chifre pontudo é o melhor Vamos lá, isso Manda ver, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, minha mochila, me devolve Mas o que é isso? Ai, todos os lanchos dessa mochila são meus Ai, meu lanchinho Vale Devolva a mochila para eles Chifre pontudo São os chifres Chifre curvado tenho São os chifres Um chifre longo e reto São os chifres São os chifres Somos rinocerontes Com chifres incríveis Chifres pontudos nos narizes Senhor rinocerontes Senhor rinocerontes Senhor rinocerontes Senhora rinocerontes Chifre pontudo é o melhor Lá, 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 chifres Não, minha mochila Somos bufalos Com chifres incríveis Chifres curvados na cabeça Bufalo Senhor bufalo Bufalo Senhora bufala Bufala Com chifre curvado é o melhor Lá, 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 chifres Somos cerros Com chifres incríveis Como galhos na cabeça Como arroz Senhor cerro Senhora cerro Senhora cerro 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 Mas o chifre longo é o melhor Lá, 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 chifres Chifre pontudo São os chifres Chifre curvado São os chifres Um chifre longo e reto São os chifres São 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 chifres Todos são os melhores Todos são os melhores Todos são os melhores 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 Obrigado, pessoal Seus chifres são incríveis Nós também achamos Nossos chifres são os melhores Venham, crianças É hora da corrida Quem vai ganhar? O carrinho O carrinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Brum, 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 brum Meu carro é muito rápido Brum, 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 brum Meu carro é devagar Viva! Sorrinte dura! É hora da corrida Quem vai ganhar? Bicicleta, bicicleta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é muito rápida Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é devagar É hora da corrida Quem vai ganhar? O barquinho O barquinho Vai, 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 vai Rema, 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 rema Meu carro é muito rápido Rema, 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 rema Meu barco é devagar Legal, eu me sinto de novo É hora da corrida Quem vai ganhar? Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Viva, eu venci Meus parabéns, Timmy Obrigado Timmy, preste atenção na corrida da próxima vez E girai, 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 girobinhos, surpresa Um lobo vermelho que será que tem Uma escada grande e uma mangueira Ah, é um caminhão de bombeiro Um caminhão de bombeiro, iu, iu, iu Um caminhão de bombeiro, caminhão de bombeiro Um caminhão de bombeiro, iu, 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 iu E girai, 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 girobinhos, surpresa Um ovo branquinho que será que tem Uma grande van E luzes que piscam Ah, é uma ambulância Uma ambulância, iu, 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 iu Ambulância, ambulância Uma ambulância, iu, 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 iu E girai, 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 girabinhos, surpresa Um ovo azulzinho que será que tem dentro Um carrinho E rodinhas Ah, é um carro de polícia Um carro de polícia, iu, 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 iu Um carro de polícia, carro de polícia Um grego de polícia E gira, 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 gira Vem o som Preta vez um ovo amarelo E será que tem dentro Um grande veículo Com muitos assentos É um ônibus Um ônibus amarelo Um ônibus Um ônibus Um ônibus amarelo Um ônibus Um ônibus amarelo Eu quero te ajudar Lá, 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 lá A rodinha eu vou colar Calma aí, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Jimmy, vamos tentar de novo Eu quero te ajudar Lá, 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 lá Um suquinho eu vou pegar Eu derramei tudo Calma aí, está tudo bem Vamos tentar de novo Juntos vamos conseguir Filho, vamos tentar de novo Rapto venceu Rapto venceu T-Rex venceu T-Rex venceu O que é isso? Eu mostro enorme Bú, 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 bú Sou um monstro grande Bú, 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 bú Sou um monstro grande Sou um monstro muito grande Muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Bú, 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 bú Sou um monstro muito grande Bú, 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 bú Sou um monstro bú Era o papai Sou um monstro muito grande, muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Uh, 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 uh Sou um monstro muito grande Uh, 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 uh Sou um monstro Jimmy, vamos espantar esse monstro grande Super-heróis nós somos sim, somos sim, somos sim Nós somos valentes, os monstros vão fugir Uh, 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 uh Somos valentes, somos valentes Uh, 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 uh Os monstros vão fugir Eu sou a Super-Nimi, vou te pegar! Corre, 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 bem depressa, bem depressa Corre, 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 bem depressa agora Mas o que está acontecendo aqui, pessoal? Monstro grande, monstro grande! Mamãe, nós pegamos um monstro grande! Isso mesmo, esses dois pequenos super-heróis pegaram um monstro grande! Mamãe, o que está cozinhando? O pequeno Dino e eu estamos com fome! Eu estou fazendo panquecas, mas não estão prontas ainda! Pode ir brincar com o pequeno Dino até eu terminar? Ei, Dino, você está com fome igual a mim? Sim, estou! Vamos procurar um tesouro bem gostoso pra gente! Vamos, Dino! Bolinhas cor-de-rosa, o que será? Bala de morango, eu quero experimentar! Não, não, não! É bola de morango! É um comprimido, você não pode comer! Uma coisa brilhante, o que será? Um biscoitinho, eu quero experimentar! Não, não, não! É um biscoitinho! Isso aí é uma moeda! Larga isso, porém, time! Um boquinho vermelho, o que será? Um bolo gostoso, eu quero experimentar! Não, não, não! É um pedaço de bolo! Você não pode botar um bloco de brinquedo na boca! Palitos coloridos, o que será? Palitos de chocolate, eu quero experimentar! Não, não, não! É palito de chocolate! Ai, isso aí é giz de ser a time! Não, não, não! Isso não é coisa de comer! Nunca coloque coisinhas na sua boca! Não, não, não! Cuidado, por favor! Tenha sempre muito cuidado antes de comer alguma coisa! Hum! Que cheiro bom! As panquecas estão prontas! Vamos comer! Espera, está muito quente! Está quente! Crianças! Vamos brincar de combinar as cores e depois tirar fotos! A roda das cores roda, roda, roda! Roda, roda, roda! E o ponteiro apontou! Vermelho, 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 vermelho! A roda das cores roda, 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 roda e o ponteiro apontou! A roda das cores roda, 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 roda e o ponteiro apontou! Verde, 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 Amarelo, 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 amarelo Vamos procurar Roda das cores, roda das cores Roda das cores, roda das cores A roda das cores roda, 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 roda E o ponteiro apontou Roxo, 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 roxo Vamos procurar Roda das cores, roda das cores Roda das cores, roda das cores A roda das cores roda, roda, roda Roda, roda e o ponteiro apontou Laranja, 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 laranja Vamos procurar A roda das cores roda Rápido, 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 rápido E o ponteiro apontou Arco-íris, arco-íris Vamos procurar Olha, olha! Puxa! É um arco-íris! Ei, crianças, vocês querem balões? Esses não são muito bonitos, eu só gosto de rosa Balões, 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 balões Ei, criança, você quer um balão para brincar? Não, obrigado Vou comprar balões coloridos bem ali Olha só, cinza e preto são muito mais bonitos Eu tive uma grande ideia Eu vou mudar todas as cores para preto, cinza e marrom Eu sou o nome mágico das cores Acordo, Donald, muda, muda, muda O Donald ficou preto Carro da polícia, carro da polícia Tenho que me esconder 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 Cadê você, cadê você? Ei, lobo, apareça Essa foi por bom Meu Donald, por que ele ficou preto? Eu sou o mágico das cores A cor do dinossauro, muda, muda, muda O dinofi com cinza Carro da polícia, carro da polícia Tenho que me esconder Cadê você, cadê você? Nem louvo aparecer Ah, essa foi por pouco Não, esse não é o meu dinho Não aqui, senhor leão Eu sou o mágico das cores A cor do carrossel, vou mudar O carrossel ficou marrom Carro da polícia, carro da polícia Tenho que me esconder Cadê você, cadê você? Nem louvo aparecer Ah, essa foi por pouco Não, esse não é o meu dinossauro Estou tão cansado Quero andar no trenzinho também